Olá, boa tarde, sou o Roberto Camargo e estou de volta com o governo agora. O Ministério da Saúde criou essa semana a dose zero contra o sarampo para reforçar a proteção dos pequenos. A picadinha foi antecipada em seis meses. A primeira dose da vacina contra sarampo, cachumbo e rubeula, normalmente dada pelo Sistema Único de Saúde quando a criança completa um ano, passou a ser oferecida para bebês com seis meses de idade. A intenção da dose zero é prevenir incidência do sarampo na faixa etária mais suscetível à doença. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 1 milhão e 400 mil crianças entre seis e doze meses de idade. Mas é importante ressaltar que a chamada dose zero não elimina as vacinas aos 12 e aos 15 meses de idade, conforme previsto no calendário nacional de vacinação. Essa vacina nessa faixa etária, ela traz cerca de 70% a 80% de efetividade, né? Ou seja, a criança quando ela tiver aos 12 meses, ela tem que tomar de novo. Por isso ela não é uma dose válida, porque os anticorpos recebidos pela mãe também vão atuar nessa dose zero. Então por isso ela precisa de, aos 12 meses, tomar a vacina de novo. Na capital paulista, a dose zero é oferecida desde julho. A medida foi estendida para todo o país na última quinta-feira. 1 milhão e 600 mil doses estão sendo disponibilizadas pelo Ministério para reforçar a vacinação nas unidades básicas de saúde. Em São Paulo, estado mais afetado pelo surto de sarampo, a vacinação de jovens e adultos de 15 a 29 anos vai até o dia 31 de agosto. A prevenção é sempre muito boa. Domingo é dia de prova do Enseja em mais de 600 cidades de todo o Brasil. Este ano o Inep registrou um recorde de inscrições, quase 3 milhões de pessoas. No total, 641 mil buscam o certificado do ensino fundamental e outros 2 milhões e 300 mil tentam a certificação do ensino médio. Atenção para as recomendações. Só entra no local da prova quem estiver portando cédula de identidade, carteira nacional de habilitação ou passaporte. Os candidatos devem utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Podem levar lanche, mas é obrigatório permitir que os fiscais revistem o alimento. E cuidado com o horário, as provas serão aplicadas no turno da manhã, das 9 da manhã a 1 da tarde e das 13 e meia da tarde às 8 e meia da noite no período vespertino. Os portões serão abertos com uma hora de antecedência e fechados 15 minutos antes do início da aplicação. As informações estão no site do Inep, inep.gov.br barra enseja com dois C's. E o governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. Inep.